E a inveja dos paulistas, dos bairristas, florentianos, palmeirenses, são paulinos, só aumenta sobre Felipe Luiz no Flamengo. É inacreditável o que eu vou trazer aqui para vocês. E também o futuro de Gabigol, que está aí numa nova fase, numa nova expectativa de renovar com o Flamengo, mas parece que já está quase tudo certo com outro clube. Vou trazer isso aqui para vocês, e o Adriano Imperador, ídolo do nosso Flamengo, mentiu para todo mundo, enganou todo mundo. O que aconteceu? Vou trazer para vocês aqui o próprio, falando sobre essa situação, admitindo que mentiu e enganou todo mundo. Ele ali junto com o Ronaldo Angelim, lá em 2009. Vou trazer também para vocês isso, está imperdível. Então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos só chegando rapidão, daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá. Primeiro, olha só a inveja desses paulistas, bairristas, da imprensa paulista. Corintiano, palmeirense, são paulino estão morrendo de inveja do Felipe Luiz, que agora é treinador do Flamengo. E olha só o que esses camaradas lá, os donos da bola, Neto, Veloso, Souza e companhia, falaram novamente sobre Felipe Luiz. Falaram sobre Gabigol também. E tem um jornalista lá, dali do Jogo Aberto, acho que é o Everton Guimarães, se não me engano é o nome dele. Everton Guimarães. Ele falou sobre, tem novidade sobre o Gabigol, que pode renovar com o Flamengo, mas ele falou aí que o Gabigol pode ir para outro clube. Então, crédito e imagens direitos autorais destes dois cortes. Um é lá do programa Os Donos da Bola e o outro é lá do programa Jogo Aberto da Renata Fó. Vamos acompanhar. Ele disse para ele e ele faria. Vamos lá, nesse sentido agora do Felipe Luiz, de ter vencido duas partidas lá no Flamengo, o pessoal do Rio e os flamenguistas, é o novo Tele Santana, é o novo Abel Ferreira, é o novo Jorge Jesus. Nossa, ele fica assim no campo, aí os caras, olha como ele consegue observar o jogo, só porque ele fica de cóccix. Não, olha o cabelo dele, como ele prediliza. É o novo samurai. É o novo samurai, pega a espada de samurai, que vocês não sabem nem o que significa samurai, né? Vocês sabem? Não. Precisa saber. Então, vamos lá. Não sabe? Não vai mudar nada, não me avisa saber o que é samurai. Vai mudar, nós somos samurais daquilo que a gente faz. Tá bom. Para a nossa família, aquilo que a gente faz para as pessoas que a gente precisa, entendeu? Nós somos um verdadeiro samurai. Essa é a verdade, se a gente pudesse ser... Se nesse mundo tivesse mais samurais nesse mundo, a gente não estava passando essa vergonha que a internet está passando para todos nós. Em relação, aí vem o Gabigol. Como é que um cara como esse pode estar tão desperciciado como foi com o Tite? Dá para imaginar? Aí eu acho que a diretoria foi omissa. Mas muito omissa. Porque não pode deixar o treinador prejudicar tanto o patrimônio do clube. E o que aconteceu agora? Porque o negócio do Tite com o Gabigol era pessoal, não tem outra explicação. E o que aconteceu agora? Ele está jogando, é titular. Incapaz de renovar o contrato com o Flamengo. É, ele nunca quis sair do Flamengo, o Gabigol. Ele estava sendo mandado embora, expulso do Flamengo. Por causa de quem? Por causa do Senna Sampaio, do Kleber Xavier, do Filinho, o Filinho maravilhoso que dá treino, e do Tite. Olha o que fizeram com o Gabigol. O Gabigol era terceiro reserva no Flamengo. Perdi para o Carlinhos. Carlinhos, saco. Pô, a fimose, a fimose do Gabigol, se ele tiver, é melhor que o Carlinhos. Não dá para... Pior ano do Gabigol, esse ano, ele deve ter mais gols que o Carlinhos. Será, Sousa? Ah, eu não tenho dúvida não, vô. É bem capaz. No ano, eu acho que não. Acho que o Gabigol, esse ano, tem quatro. Ele foi artilheiro do Carioca, o Carlinhos e o Tite. Não, mas tem o Flamengo. E ainda contrataram, quando contrataram o Carlinhos, o cara perguntou para o... Você lembra que ele jogou no Corinthians, Tite? Ele falou, não, eu não lembro. Olha como esse cara acabou com o futebol brasileiro. O Tite acabou com o futebol brasileiro nas últimas duas Copas do Mundo. Nos últimos seis anos, nós ficamos... A gente retrocedeu tudo aquilo que a gente podia ter. Não deixou legado nenhum. Ele acabou com isso aqui, ó. Esse Tite acabou com o futebol brasileiro. Fora os jogadores que ele convocou. Ele acabou com o Claudinho, que virou um monstro, que quando... Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Uma moita de jogador. Marquinhos. Não, vocês não têm ideia do que esse cara fez para o futebol brasileiro. Marquinhos era muito pequenininho. Aí foi para Roma e depois... Então, esse cara acabou com o futebol brasileiro. Acabou. E tem um lobby ainda. Se o Donival Júnior empatar ou perder, esses dois jogam é capaz desse cara voltar para a seleção. Ah, não volta. Pelo lobby que está tendo lá, está tendo lobby e não está, Paulo Duval. Pode falar, hein? Acho que ele volta para o Corinthians. É, mas... Seleção, não. Eu acho que a aceitação dele dentro da CBF... Para mim, o Luiz Castro que veio para o Corinthians. É muito maior do que a aceitação dele dentro do Corinthians. Hoje, ele é... O lobby dele lá com o Edinaldo? Exatamente. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu sei disso. É um lobby incrível, Veloso. Eu não duvido nada não aqui nesse país. É, mas da CBF, o que a gente pode acreditar? Só faltava essa. Só faltava o Filinho vim, Xavier vim, Sérgio Sampaio vim, o preparador físico vim e o Tite vim agora para a seleção brasileira, que já está fazendo lobby para derrubar o Donival Júnior. Para oportunizar. Para oportunizar para a Zona 14, por raio que o parta, diga-se de passagem, acabou com o futebol brasileiro, esse tal de Tite aí. E agora estão inventando o Felipe Luiz, que pode vir a ser um grande treinador, mas já estão colocando ele como o salvador do Flamengo. É que qualquer um... Tudo do Flamengo é melhor. Qualquer um que entrar no lugar do Tite ali vai ser chamado como salvador. O trabalho do Tite era pífio. Era pífio. Pelo amor de Deus. Então, quando você vende dois jogos assim... Todo mundo aceitando o fato e agora o assunto renovação voltou à pauta dos dois lados. Que bagunça, Mengão. Marcos Braz. São os pontos que se tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar. Porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação. O que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio. Ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, com o Felipe Luiz, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Dede, dá as ideias. Vai, Dede. Não vai morder a virilha de ninguém. Não, Dede. Olha o Gabigol, hein? Sei não, você não vai ficar dependendo dos passos. É você, é você. Dede não, Dede não. Vocês todos, prontão. Fica falando que você vai morder o quê? Não, eu estou dizendo o Ronaldo. Olha, Dede, a tal da bola, hein? A tal da bola, hein? A tal da bola, hein? O futebol, hein? Até ontem o Gabigol estava com os dois pés fora, hein? Até ontem. Aí o Felipe Luiz assumiu, aí o braço falou assim, vai até 25, Felipe Luiz, né? Porque a princípio era interino na nossa cabeça. Sim. Até a apresentação. Aí a apresentação, o Marcos vai... Ah, soltamos uma nota aí, né? Foi equivocado. Mas assinou o contrato? Porque o Felipe Luiz vai ser o nosso treinador até final de 25. Mas assinou o contrato. Essa foi a resenha. Aí falamos, né, Loirão? Não, mas foi oficializado, né? Pelo clube. Em palavras. É, mas de primeiro momento era um interino. Porque eles vão sair agora. Não, mas de primeiro... Sai todo mundo agora, tem eleição. Sai todo mundo em 24, mas o Leite cara é até 25. Só no Corinthians acontece isso. Mas de primeiro momento, a gente pensou o quê? Que era o interino ou não? Sim. O Felipe Luiz. E aí até a apresentação, o Marcos falou, não, vai até 25. E faria sentido pela troca da gestão. E aí todo mundo falou, pô, ele vai recuperar o... Gente, agora só uma coisa. Alguém, vocês ouviram alguém dizer qual era o contrato dele com o time sub-20? Até quando iria? Não. De repente, ele já tem um contrato em vigência com o clube até 25 pela outra categoria que... Nem de sub-20, alguma coisa assim, e mantiveram. Renata, por isso que você é fera mesmo. Não, não, porque eu não ouvi essa informação, mas faz sentido. Esses cavalos não se atentaram a isso. Faz sentido o que você falou. Pior se eles tivessem trazido alguém de fora, pagando uma fortuna, com um contrato longo. Uma multa. É. Felipe Luiz, se ele não der certo, ele vai voltar para o sub-20. Essa é a minha opinião. Você já pensou em ser presidenta do Inter? Parece que ele falou que não dá espaço para trás, mas não. Não. Não é de mercado. Só que eu... É da frente. Sobre o Gabigol, eu falei esse final de semana com uma pessoa do Palmeiras, relacionada ao Palmeiras. Falou que estava tudo certo praticamente, tudo alinhado para ele ir para o Palmeiras antes. Só que a fase ruim dele deixou um pé atrás. Faltava assinar, né? Faltava assinar. Ele disse que acabou no Corinthians, né, Ronaldo? Cara, eu não estava tentando entender. Não, mas sempre. Não, mas eu falei com uma pessoa ligada ao Palmeiras. No meio do ano estava esse papo muito forte. Ele assinou com o Palmeiras e usou a camisa do Corinthians. Nós estamos em dezembro. Tá bom, mas é o que eu estou falando. A gestação mudou e o... É. Voltamos ao... E o Everton tinha uma informação, nem deu tempo. O... Everton, vou acioná-lo agora para saber qual é a informação sobre Gabigol. É contigo. Ele está de pijama mesmo? Está de pijama, velho. É pijamão. Ele levantou e foi para o programa. Renata, vamos lá. O Cruzeiro, o Cruzeiro ano que vem, ele não vem para brincar, né? O Cruzeiro hoje sendo o SAF do Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço é um bi... muito bilionário, torcedor de arquibancada, colocou 200 milhões para reforços neste ano e no ano que vem vai colocar pelo menos mais uns 300 milhões só para reforços. Eu conversei com uma pessoa ligada ao Gabigol que me confirmou que há uma tratativa entre Cruzeiro e atleta. Eu não estou dizendo que ele venha para Belo Horizonte, que já está tudo fechado, que ele vai jogar no Cruzeiro e tal. Conversas. Que já há conversas entre Cruzeiro e Gabigol. Vontade, gente do Cruzeiro já confirmou que tem de vê-lo por aqui. Só que a confirmação que me chegou é que já conversam Cruzeiro e Gabigol, o staff do Gabigol, enfim. Então há esse interesse. E outro jogador, Rony do Palmeiras, é outro que o Cruzeiro está querendo para o ano que vem. Se tem a fonte, fala a fonte. Fala a fonte. Olha o Everton, hein? Está aí no ar essa. O Cruzeiro que tem dinheiro, tem interesse e, de repente, poderia estar nessa história. Agora, falando em reviravoltas... Vai virar um leilão, hein? Tem perfil contra o Alexandre Matos. Tem perfil. O Alexandre Matos adora trabalhar nos bastidores, não é? Bom, vocês viram aí primeiro, né, cara? O Neto, o Neto debochando, desfazendo do trabalho do Felipe Luiz, do nosso novo treinador do Flamengo, né? Fazendo, zoando, desmerecendo como sempre. Não é a primeira vez que ele faz isso. Desmerecendo. E o Felipe Luiz vai provar. Sabe como para esses camaradas aí? É dentro de campo. Dentro de campo. Levando esse Flamengo a ganhar títulos. Muitos títulos. Aí que eles vão se, ó... Sabe? Se morder de inveja. Aí o Neto também falou sobre o Gabigol, né? As merdas que o Tite fez. Principalmente com o Gabigol. Isso aí eu concordo, literalmente. E vocês viram aí o Everton Guimarães, né? O Everton Guimarães que falou que o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, está conversando com o staff do Gabigol. Ele falou que não é certo. Ele falou que não está fechado. Mas que Gabigol e Cruzeiro estão conversando para que o Gabigol venha jogar no Cruzeiro em 2025. Em 2025. E aí? Vocês gostariam que o Flamengo renovasse com o Gabigol? O Gabigol renovasse com o Flamengo? Ou deixa ele ir para outro clube? Como falou aí o jornalista, para o Cruzeiro. O Cruzeiro quer vir forte em 2025. Deixa aí embaixo, então, as opiniões de vocês. Beleza? Meus amigos. Didico, o nosso ídolo, Adriano Imperador. O mesmo deixou escapar. Eu não sei se ele sabia que estava sendo filmado ali, cara. Pode dizer que vazou. Mas o Ronaldo Angelique que postou essa situação. E olha só o que o Adriano Imperador revelou sobre um acontecimento em 2009. Em 2009, em 2009, onde o Flamengo foi campeão brasileiro. É, porra, aquela arrancada inacreditável, histórica. E teve um episódio lá que o Adriano Imperador falou para todo mundo que se queimou. Queimou a parte de trás do pé aqui no tornozelo. E ele se queimou numa moto. Mas agora veio à tona. Não foi numa moto, Adriano Imperador. Enganou todo mundo. O que aconteceu? Olha só o que o Imperador falou. O que é hoje? Aí, Imperador, assim, não achei o que ele me deu de presente, cara. É, tem quantos anos, em 2009? É, 2009, porra. Na final, você me deu a chuteira, porra. É, na final mesmo. Teve que rasgar uma para você jogar, você me deu a chuteira. Tu lembra disso que eu rasguei aqui atrás? Eu dei a dica, porra. Que eu fui na moto, eu falei que foi na lua do... Eu que dei a dica para tu rasgar aqui. É, que eu falei que foi na lua do jardim de casa. Mentira, dá porra. Mentira, dá porra. Aí tu me deu a chuteira, nós rasgamos uma nova que tu tinha que usar. Não, eu comecei com a rasgada, depois eu falei, essa porra está me incomodando. Aí eu botei a normal, foi mesmo. Foi, porra. Aí tu me deu a chuteira. Está aqui, ó, com a guardadinha. Assinada pelo homem, o imperador. Verdade, está aqui, é verdade. Nós estamos juntos. É, meus amigos. O imperador enganou todo mundo. Eu lembro desse episódio, cara. Eu lembro disso. Nossa, foi divulgado em todo canto. Ele entrou para jogar com o tornozelo queimado. Lembro que até fizeram reportagem, ele andando de moto, disso, de aquilo. Cara, fizeram um negócio maluco em cima dessa situação do Adriano Imperador. Nossa, meu amigo. Na época, fizeram um negócio monstruoso em cima dessa casa para descobrir realmente se foi numa moto. Temos que descobrir agora o Adriano Imperador mentiu para todo mundo e Adriano Imperador enganou todo mundo. Todo mundo, cara. E ele falou que um dia ele ia falar a verdade, hein? Ele disse que um dia ele ia falar, por isso que, cara, por isso que eu amo o Adriano Imperador. Eu não tenho raiva desse cara. Eu não tenho como ter raiva desse cara, irmão. É um ser humano ímpar. É um ser humano, porra, do bem. Adriano Imperador é um ser humano do bem, velho. E o mesmo falou, ó. Eu não me queimei em moto, eu me queimei numa lâmpada do jardim ali. Que mentira da porra, diz ele. Que mentira da porra, diz o Adriano Imperador. Sensacional, cara. Eu não acredito, Adriano Imperador. Um ser humano foi um jogador espetacular. Era para ter ainda continuado na carreira anos e anos. Mas, infelizmente, ele resolveu parar. A gente sabe aí os motivos e respeita, né? E respeita, ele ficou muito pior depois do falecimento do pai dele. Mas, enfim, tem um documentário do Adriano Imperador muito bacana. Não lembro qual é o stream, qual é a plataforma de stream que tem esse documentário. Não sei se é na Amazon. Eu não lembro onde foi que eu assisti, mas é muito bom. Bom pra caramba, velho. Documentário do Adriano Imperador. Enfim, comenta aí embaixo. Deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e... Saudações!